Música Jéssica, fala pra gente o que você tá achando do Vogue Fashions Night Out? Ah, eu tô amando, é a primeira vez, né, fui convidada esse ano, tô apaixonada, eu tô achando as entrevistas maravilhosas e eu tô ansiosa, né, pela Flúvia, que eu vim por causa dela, né, eu acho que essa moda plus size, esse novo, a gente tá falando aqui muito de moda diferente, que a moda mudou, do jeito que era não é, mas agora eu acho que a gente tem que ficar, não tem nada nisso, então eu tô amando. E pelo jeito que você fala com relação à moda, parece que você é muito íntima a ela. Qual é a sua relação com a moda? A minha relação com a moda, eu fiz faculdade de moda com 16 anos, aí depois eu fiz fashion design aqui no IESB mesmo, aí fiz um curso em Florença na Itália e eu trabalho, aí depois fiz administração. Então assim, eu amo moda desde pequena, mas a minha família toda é concursada pública, que é aqui em Brasília. Aí eu falei, não, eu preciso seguir meu sonho, então assim, desde pequena eu fui procurando e hoje eu tenho duas lojas aqui em Brasília de moda feminina. Nossa, que bacana. Então, ó, aproveita o evento que tem tudo a ver com você. Obrigada, viu? Muito obrigada, você é maravilhosa. Alexandra, conta pra gente, o que você tá achando do Vogue Fashions Night Out? Ah, estou adorando. Um evento super organizado, muito bem feito, amando. E qual é a sua relação com a moda? Porque o Vogue, né, é uma, assim, é referência no ramo da moda e hoje ela tá aterrissando aqui em Brasília. E o que que te fez vir a esse evento? Qual é a sua referência com a moda? Sempre gostei de moda, estou sempre antenada, consumo, muito amo, sempre gosto de estar antenada a todos esses eventos da moda. Então tá bom, então vai curtir seu evento. Obrigada. Estamos aqui com a Valéria Lessa, que é uma das influenciadoras digitais mais bombadas em Brasília no ramo da moda. Inclusive, acabou de chegar de uma Fashion Week fora do Brasil, internacional. Conta pra gente, Valéria, o que você tá achando desse evento? Ah, o evento aqui é muito importante, né, eu acho que é o que movimenta a questão da moda em Brasília, que é um assunto que tá super em alta, ainda mais, né, com as redes sociais, com o nosso trabalho. E o Brasília Shopping já tem três anos que o Vogue veio pra cá e é um evento muito esperado durante o ano. Então eu acho super incrível, com pessoas muito relevantes, que trazem muito conteúdo e agregam muito pra quem participa. E o que que te fez ser influenciadora digital no ramo da moda? Você já trabalhava com isso? Como é que foi? Então, a moda é um amor, né, na minha vida. Então, assim, eu já fui modelo antes e eu meio que interrompi um período, porque quando eu fui fazer design, era design de moda, era só pra ser estilista. Não tinha essa vertente como tem hoje, né, várias possibilidades de você trabalhar na área da moda. E aí tava no auge do design de interiores, aí eu fui pro interiores. E aí trabalhei no ramo de interiores, especializei em paisagismo, mas a moda sempre ficava ali, né. É aquela coisa, assim, que eu nunca deixei de lado, eu vivia aquilo. E aí eu comecei, sempre fui, assim, uma referência na família, com amigos. Ah, Valéria, eu vou no casamento, o que eu visto? Onde acha isso? E eu comecei com um grupo de WhatsApp, de amigas e família, e a gente começou a compartilhar esse tipo de conteúdo. E foi bem na era dos blogs, né, quando estourou e a questão da rede social ser muito explorada nesse assunto. E todo mundo falava, Valéria, não sei por que você ainda não tem. E realmente, era assim, foi aquela coisa, falei, gente, eu não sei por que realmente eu não tenho. Vou trabalhar com o que eu mais amo, né, que eu acho que é uma forma de como a gente se descobrir em que trabalhar. Então, eu falei assim, vou trabalhar com isso. Acaba que não é trabalho, porque é quando a gente ama. E eu me dediquei, me dedico todos os dias, 24 horas, e tô aí. Então, tá bom, muito obrigada. E vai curtir seu evento. E agora eu tô com essas três maravilhosas, que o que chamou a atenção da gente foi justamente a camisa que elas estão usando, que tem o símbolo do Vogue Fashion Snorald. Meninas, contem pra gente qual é a história dessa blusa. Bom, essa t-shirt é de uma marca de Goiânia que a gente adora, ela sempre faz as t-shirts inspiradas. A gente também sempre vai no evento de Goiânia e a gente decidiu homenagear a marca que a gente gosta vindo pro de Brasília também. E o que é que vocês estão achando desse evento? Tá gostando? Maravilhoso. É a primeira vez no de Brasília? O meu é. Ela já sempre participa, eu sou a primeira vez. E qual é o evento, assim, qual é a atração de hoje que vocês estão mais, assim, aguardando? Ah, na verdade foi o que acabou de acontecer, isso do André, a gente tava bem ansiosa pra palestra dele, foi muito boa dele, da Cris. Era esse que a gente queria muito assistir, isso. Então tá bom, ainda vai rolar muito mais, vai ter desfile da Coach, vai rolar outra palestra agora. Então é isso, meninas, obrigada e vão curtir o evento de vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.